Ele é uma figura bem conhecida na Oktoberfest E nessa época do ano ele continua com esse jeitão irreverente Mas dessa vez também para ajudar o próximo Eu estou aqui com a Mamãe Noel Oséias, tudo certo? Tudo bem, graças a Deus, tranquilo E todo mundo quer saber como é que surgiu a ideia de criar essa Mamãe Noel um pouco diferente, né? Olha, isso já vem de família, né? Tipo, a minha mãe sempre ajudou o próximo A nossa família desde criança ajudava o próximo A gente não tinha muito, mas o pouco que a gente tinha, a gente doava Então eu falei assim, por que não fazia a Mamãe Noel? Já tem o Papai Noel Então fazia o Natal irreverente Daí foi onde surgiu a Mamãe Noel Então vamos lá, vamos se arrumar Eu vi que o traje aqui você já botou, falta maquiagem Vamos desmaquiar agora E agora está chegando o momento da entrega Antes eu quero mostrar para vocês, dá só uma olhada nesse carro Tem até foto da Mamãe Noel aqui, personalizada Personalizada, luzes de LED Olha, caprichou, hein, Mamãe Noel? Está aqui carregando o carro para a gente levar aí os presentes para a criançada Caprichada, elas merecem, né? Ó, estamos indo para o colégio Isso aqui é tudo para vocês, viu, criançada? Ó, obedece, ó, fica ligado aí O nosso destino agora vai ser a escola Licitile na Rua Araranguá Quantas crianças que a gente vai ajudar lá? Quase 200 crianças Então, bora lá? Bora, bora Vamos lá que tem muita aí, muita estrada para correr Olha, quando a Mamãe Noel chegou aqui na escola A emoção foi total A gente já sente chegando o Natal É tempo de amor, todo mundo é igual Alguém quer presente aí? Ah, bora Olha, a animação aqui foi total Todo mundo querendo agradecer os presentes que ganharam do Papai Noel Gostaram dos presentes? Sim! Por que vocês gostaram tanto? Que é o presente da Mamãe Noel É bem bonito E veio de coração O que você vai querer ganhar de Natal? Uma bebê Um carrinho Um carrinho de controle remoto Qual pedido você quer fazer para a Mamãe Noel? Eu quero ganhar material escolar Material escolar? Do quarto ano Mamãe Noel, foi emocionante É que eu vejo que até você aí está emocionada É Dá de falar Eu aqui fiquei com o coração partido Veio uma criança Me pedir material escolar E aí que a gente vê realmente Quanto uma ação dessa É que faz a diferença Eu estava aqui no cantinho também Quase chorando contigo É, não é fácil Mas a gente tem que levar alegria para o povo É tão bom isso E a gente consegue A gente só tem que agradecer a Deus E a todos que ajudaram vocês Muito obrigado E aí Legenda Adriana Zanotto